Fala aí galera, beleza? Que eu vou jogar mais vídeos pra vocês desses aqui Um unboxing muito simples Tô aqui com o jogo Call of Duty Black Ops 2 Como prometido no canal, acho que eu disse que tá solto aqui Vamos abrir ele, né? Eu tava muito ansioso aqui Ok, a gente tirou uma parte Tirou outra bolha Aqui né, já tá aberto E o disco soltou, que lindo Tá galera, mas o mais importante É que eu tenho o jogo, tava esperando ele faz muito tempo Tá aqui na minha mão galera Tô muito feliz, né? Eu já venho no total de 25 Aqui ó, eu não vou mostrar atrás pra vocês Lembrando que é para PES 3, né? O manualzinho, né? Legal E finalmente O jogo, né? Dá uma cheiradinha Sem nenhum risco Perfeitos condições Mas então é isso galera Ele ficou um pedaço do plástico aqui Tá, pronto É isso né? Ele está aqui Perfeito ó Da Libeo 2 Então é isso galera, muito obrigado Valeu, falou Fui